Boosting, que significaria reforçar, melhorar, amplificar, ampliar. Nesse contexto que a gente vai utilizar, ele é um algoritmo de aprendizado chamado de meta, porque ele trabalha no topo de outros algoritmos de aprendizado. Então ele é um algoritmo de aprendizado em uma camada superior, que vai invocar algoritmos de aprendizado que são chamados de fraco, porque tipicamente a gente usa Boosting justamente para melhorar o desempenho desses algoritmos fracos. E aí o final de um algoritmo de Boosting normalmente é a geração de, por exemplo, um classificador que ele reúne diversos algoritmos fracos e aí ele consegue compor uma decisão final como sendo uma assembleia, um colegiado de algoritmos fracos trabalhando e o Boosting tem uma maneira inteligente de ponderar as decisões de cada um dos membros desse colegiado. Ou seja, ele pega várias decisões de algoritmos chamados de fracos no sentido de que a performance, o desempenho desses algoritmos não é, por si, isoladamente muito boa, mas ele consegue combinar e o Boosting então dá uma roupagem tal que a decisão total, ou a decisão final com base nesses algoritmos mais fracos, ela é boa. Ela tem um bom desempenho, uma baixa taxa, por exemplo, de erro. E a gente também usa o Boosting, uma das várias maneiras de usar é para fazer a seleção de parâmetros ou de features. Então, se você tem milhares de features, parâmetros de entrada e não pode trabalhar com todos eles por questão, por exemplo, de curso computacional o Boosting naturalmente incorpora essa seleção quando a gente usa um classificador básico, um weak learner que seja, por exemplo, como a Decision Stamp, que é baseada em uma única feature. Então, à medida que o Boosting vai escolhendo os classificadores fracos ele inerentemente estaria escolhendo a feature que aquele classificador fraco está se baseando. A gente vai ver isso mais adiante. E o treinamento, então, no Boosting consiste nessa iteração, nessas rodadas de melhoria e a cada rodada a gente seleciona, então, um classificador fraco que aí ele está tipicamente concentrando nos exemplos que são considerados difíceis para aquela rodada específica. E à medida que a gente vai acrescentando novos classificadores a gente vai dando pesos diferentes para os exemplos que nós temos de treino para que os novos classificadores fracos possam se concentrar naqueles exemplos que os classificadores anteriores não tiveram bom desempenho. Então, é isso que está dito aqui nesse Bullets, que seria a dificuldade de cada problema. À medida que as iterações vão andando vai ser capturada por esses pesos como a gente vai ver adiante. E aí os autores do Adabus, que é um algoritmo bastante usado, tem esse artigo bem interessante. Há vários outros, então, para quem tiver interesse. Então, vamos lá.